Um idoso foi assassinado dentro da própria casa no Tancredo Neves, bairro da Zona Leste da capital. Sirjunô Terço de Versosa, de 61 anos, foi executado com três tiros na noite desta terça-feira, dentro da própria casa, nesta rua, no Tancredo Neves. Os criminosos chegaram fortemente armados, arrombaram o portão, entraram na casa, lutaram contra a filha da vítima, mas fizeram três disparos contra o idoso, que veio a falecer na hora. Como é que foi que aconteceu ontem? Eu cheguei no trabalho, irmão. Estou subindo no dia, estava no meu trabalho. Estava vendo ali uma bondade, eles só me falaram, tiraram do meu pai, do teu pai. Segundo testemunhas, os criminosos atiraram no tórax do idoso. Depois que ele caiu, um dos suspeitos ainda efetuou um disparo com escopeta calibre 12 na cabeça da vítima. Os assassinos fugiram sem serem identificados. Ainda não se sabe a motivação da morte, mas a polícia informou que o filho de Sirjunô foi executado no ano de 2013 por uma dívida com tráfico de drogas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Bandidos roubaram uma loja dentro de um shopping na Zona Leste da capital. E na fuga, balearam uma mulher. Esta senhora viu quando os assaltantes correram. Eu vi eles correndo, saindo, os três rapazes armados, apontando a arma para as pessoas. O assalto foi por volta das 11 horas da manhã, nesta loja de eletroeletrônicos dentro deste shopping. Os três assaltantes se passaram por clientes. Um ficou na entrada da loja e os outros dois foram para a fila do caixa. Quando chegou a vez deles, anunciaram o assalto. Os bandidos renderam clientes e funcionários. Em seguida, colocaram todo o dinheiro em uma mochila e fugiram. A quantia levada não foi divulgada. Segundo testemunhas, na fuga, os assaltantes atiraram em direção aos clientes. Esta idosa foi atingida de raspão. Populares a socorreram. Em seguida, ela foi levada para o hospital. A polícia procura pelos criminosos. Dois deles aparecem nas imagens das câmeras de segurança da loja. Passado o susto, ficou um medo para quem trabalha aqui. Não tem segurança no trabalho, em casa. No lugar nenhum a gente tem segurança. Está complicado. E como está complicado? Uma força-tarefa fiscalizou mercadinhos, supermercados e armazéns da capital durante três dias. Várias irregularidades foram encontradas em um dos locais, até insetos foram achados nos alimentos. Insetos nos alimentos, legumes estragados, condições de armazenamento fora do exigido por lei, produtos fora do prazo de validade. Foram muitas as irregularidades encontradas. Doze mercadinhos, supermercados e até armazéns foram fiscalizados. Um deles chegou a ser interditado e precisou pagar multa para ser liberado. O produto estragado poderia causar uma série de doenças transmitidas por alimentos. São diarreias, infecções intestinais, quadros graves. E a presença dos insetos também como veiculadores de doenças. Então, principalmente as doenças transmitidas por alimentos. Foram 1.200 quilos de produtos apreendidos, de 234 tipos, até brinquedos. Encontramos brinquedos fora das normas de segurança do Inmetro, com risco potencial. Inclusive com material tóxico na pintura. Encontramos material elétrico de baixa tensão, também comprometido com risco de acidente. Tinha impresso uma validade sobre a outra vencida há uma semana. Então foi constatado, foi apreendido e inutilizado esses produtos. E com certeza eles vão responder de forma criminal, porque houve dolo. Ele teve a intenção realmente de enganar o consumidor e risco à saúde do consumidor. Pelo menos oito órgãos que trabalham na defesa dos direitos do consumidor participaram da força-tarefa. Eles divulgaram os dados hoje no Ministério Público do Estado. A ideia do Ministério Público é tornar as fiscalizações mais frequentes e formalizar a força-tarefa por meio de um convênio. Como alguns trabalhadores foram flagrados em situação de risco, o Ministério Público do Trabalho e Emprego também vai ser convidado a participar. Nesse caso aí, me parece que o Ministério Público do Trabalho pode ter uma atuação. Então a partir dessa constatação nós estaremos encaminhando para eles e convidando-os também para as próximas fiscalizações que nós pretendemos fazer juntamente com os ovos. Em um dos supermercados, a carne que seria consumida pelos funcionários pode estar estragada. Amostras são analisadas em laboratório. A Delegacia do Consumidor acompanhou as fiscalizações. Nós vamos ser bastante severos sobre essas questões, porque o que nós encontramos é uma questão muito grave para o consumo do nosso, a população. As ações devem continuar em todas as zonas da capital. Em instantes, o acidente entre navio cargueiro e empurrador deixa nove pessoas desaparecidas no rio Amazonas. E ainda pesquisadores da Embrapa querem melhorar a qualidade do tambaqui que a gente consome. A gente mostra como já já. A gente mostra como já.